oi galera seja bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente Esplendorosamente aleatório Amor, não tá gravando muito embaixo assim? Não, tô perfeito Tô vendo a preguiça aí, tá? Ai, que preguiça isso Mostra tua cara pra galera ver Mostra pra galera ver a situação do ser humano Olha como ele tá bem animado Seguinte, eu tive uma ideia, amor Porque eu não dei um presente pra tua mãe Por isso que eu chamei vocês aqui Eu percebi, eu até fiquei bravo Não dei um presente pra tua mãe Ela ficou chateada e eu não dei nada E? Eu quero dar um presente, mas acho que ela não vai gostar E eu não sei se você vai gostar também Quer que sim Eu comprei um balão, um daqueles grandão Bala, vai botar bola, Adriano? Não Ovo, ovo mexido? Não Cocô de vaca? Não É uma boa ideia, cocô de vaca Não, mas ela ia ficar muito brava, né? Queria colocar um negócio dentro Pendurar na árvore Chamar ela e ela tenta estourar E vai cair o presente nela Uou! O que você acha? Me ajuda? Eu acho que é top O que que é? O que que é que vai dentro do balão? É Farinha Vai deixar ela toda branca Não vale isso Você vai catar cocô de vaca Vai mostrar meu tatazinho aqui dentro No meu nariz? Vai, filha Mas é onde nós podíamos? Não, cocô de vaca Vamos lá encher esse balão Porque eu sei que é grande Tá, cocô de vaca é demais, né? Não Farinha de trigo Farinha de trigo Então eu comprei um quilo E o balão já é grande Ah, então tá bom Aí tem que achar uma árvore Pra nós poder Amor, grave direito o meu vídeo Tô zoando, vai Tem que achar uma árvore Pra nós amarrar Que ela tem que estourar assim, ó Então vamos lá Bora Vamos Deixa o like Ô, você consegue pegar? Eu não, valeu Tchau Tchau Você consegue pegar o balão? Pra ela não desconfiar? Porque ela já tá desconfiada Ela viu na sacola lá Para, amor Grave direito o meu vídeo Eu não gravo mais com vocês Então vamos lá Vamos Eu não saio Vamos lá, galera Ihuuu Ó, estamos de quadro Minimotos, Minimotos Vou dizer que é uma sacola Vamos então Fechou? Você entendeu? Animal Então vai Eu vou gravando vocês Cara, ele é muito vagabundo Pra gravar, Minimotos Ô, nega O vídeo vai correr aqui Então, acelere Acabou a gasolina Bora Eita, velho Bora, mulher Ai, que lindo Vou fazer uma corrida Ai, meu Deus Vai na frente Vai na frente Grave, meu Deus Vim direito o pai do motorista Tá bom, tá bom Onde tá o balão? Onde tá o balão? Cala a boca, animal Fala baixo, animal O que tá acontecendo? Pô, ajuda aí Eu vou dar um presente Para minha sogra Tem que entrar lá dentro da casa Pegar uma sacola Que tá do lado da geladeira Que tem um balão Eu tô indo Eu vou lá Vai lá, animal Vai, não Deixa ela perceber Vai lá, pegando Tá bom Eu não tô aprontando nada Pô, tá bom Vai, amigo Vai, amigo Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Isso, isso, isso Vai, velho Vem cá Oh, isso Tem que ter alcançar pra mim Essa garrafinha aqui Eu preciso de essa garrafinha aqui Tem que ter alcançar Lá na janela de lixo lá Vai lá que eu preciso pegar ali Essa, essa Preciso de essa garrafinha pra mim Por favor Você consegue alcançar Pra mim é resfriar o motor da moto Será que é essa? Eu tô comendo de novo É isso aí, mãe É isso aí Pique, pique, pique Sai, sai, sai Pique, pique, pique Pique, pique, pique Vem, amor Vai, vai Vai, vai Meu Deus, vai matar tudo Nossa Para Amor, vai Pegue a câmera aqui Vai, homem Vai, ajude Tem que botar a farinha primeiro Tem que botar a farinha Tem que botar Não, Dani Vou cantar pra ela Ô Dani Ô Dani, não viaja Eu vou dar um presente de grego pra ela Eu vou encher o balão de ar E de farinha Amor, você vai fazer a criança vomitar Olha a mosquinha Ô, não Bem feito Primeiro tem que botar aí Ô amor, tem que conseguir uma corda Pra nós amarrar na árvore É burro, né Quer fazer graça com os outros? Cadê aquela corda, amor? Vai atrás da corda, Fábio Que corda? Aquela corda que vocês usaram Pra puxar A caixa d'água Aquela corda Tinha uma ali, ó Aqui, ó Eu guardei uma aqui na garagem É, então é essa mesmo Nossa, animal Você encheu aqui Mas tem que ser, amor Tem que ser bastante Depois é só assoprar Esse balão encher em horrores De muito ar Vai sim Ele aumenta Será que ela vai ficar muito brava, Dani? Vai sim Agora tem que só soprar com força Prepare pra correr, Dani Não, ela acha que não vai ficar tão brava Tá achando que é o trem? É o trem É o trem Você pensa em trem? Vai, vai Vai conseguir, será? É muito grande isso aqui, né Não, mas não precisa encher muito Ó, dá assim, ó Tá que toque pra quem fuma Dá uns pulmãozinhos bons, hein Eu não fumo Ah, ele largou Ah, ele largou Pra quem fumava Pra quem fumava Pra quem fumava Fumava até melhor de novo Verdade Se fumava até melhor de novo Ó Mamãe, dá pra ver que é farinha Não vai Não, é só não deixar ela olhar muito Mas eu tô toda enfarufada aqui Tutão, se some Ela vai me jogar na feijoada Tira a camisa e se limpa Segura aqui, ó Zé Curubu Segura, segura, segura Acho que tá bom, né Mais? Porça, mãe Se limpa bem o rosto Ele não pode perceber Porça Ó, tua boca aqui, ó Mini hater Não é eu que vou atacar, não Porça, vai, vai, vai Ela não pode desconfiar Ó, acho uma tábua com prego agora Acho uma tábua com prego Ó, eu mesmo vou lá Quando ela estiver furando Não, se você furar Você vai apanhar Pega aquela força lá Pega aquela força lá Se você furar Eu vou comer teu fígado Tá bom, né Não, o Tectoy Tá bom de pulmão, hein Putz Galera, se você furar Bom dia, minha vida pare Esse é o resultado Gente Eu acho que tem que dar Isso, tem que dar um nó primeiro no balão Aí, tá amarrado Ah, ele gruda aí Aí tu vai ver ele estourar mesmo Vai vazar Vai vazar, amor Ui, faz o negócio direito Parece a... É, mas eu vou falar Tá achando errado Aí, tá bem Tá bom Agora amarrar na árvore Pra ela não ver Vai estourar o boco essa cor Cuida pra não encostar na árvore Pra não estourar É a história em cima de você Deu, eu quero ver Ai, dona Celia Eu não tava nesse vídeo, dona Celia Vai estourar Vai estourar Amor, segura que eu vou lá chamar ela Vem cá Daqui não Não, daqui Baixa A Dani foi lá contar Foi lá chamar ela Baixa, baixa Pera, foi chamar sua mãe já Assim, tá aqui pra cá Mais um, dois, três e Mais um, dois, três e Aí, vai puxa Não, pera aí, pera aí Puxa, puxa Pera, pera um pouquinho Puxa, vai Não, tá vindo, tá vindo Aí, aí, aí Tá bom, mais um pouquinho Não, não tá vindo Aí, mais um pouquinho Aí, agora não vem algum lugar Pera aí Dá, dá alguma coisa pra cumprir Não, ela consegue Não, ela consegue Ela dá uma pensada Ela dá uma... É É, vai ser perigoso É problema, é a única coisa Não, mas nós sai no Pinot Vem Ô, sogra, vem cá Vem cá, vem um presente Que eu comprei pra senhora Vocês acham que vai dar muito ruim? Ela tem uns que me ardo Bonhe Sogra, tem um presentão pra senhora Aham Vem cá, pra senhora A senhora, ô A senhora tava chateada comigo Porque eu não trouxe um presentinho Pra senhora que eu disse que ia trazer, né? Aham Não Eu trouxe, tá escondido É? Lá naquele balão lá A senhora vai ter que estourar o balão Daí o presente vai cair No colinho da senhora É? Aham Ô, Jonathan, sai fora Vamos lá, Sadi Ô, amor Se você estourar, você vai apanhar? Fora, Jonathan É meu presente, Jonathan O presente dela não é seu Eu não tenho que estourar esse balão ruim Ó, o presente vai cair no colinho da senhora Vai cair no seu colo, sogra Não Cura de lado, mãe Ó a ponta da foice Vai Aí Um, dois Vai Ah, que presente! Ah 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 Socorro 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 Ai Ai A sogra vai me foicear Ah 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 Foi ideia do Jonathan Ai O cachorro Ai O cachorro Ai O cachorro Oh, sogra Ai Mãe Me defenda O cachorro vai me pegar Ai Amor, o cachorro vai me pegar Pega, lobo Pega Mãe Pare Pega, lobo Então Amor Vai deixar Amor Me defenda Me defenda É só brincadeira, sogra Vai embora Vai sumir Não Amor Me defenda Não Amor A Joana não A senhora não sabe brincar Ó Cata a minha Joana lá Ai Pegou Ó Amor Vambora Que vai dar ruim Amor Vai dar ruim Vambora Ele vai pegar a Joana Pena Meu Deus Ai E agora E agora Amor Ai Jesus Deu ruim Ai Meu Deus Ai O cachorro vai pegar a Joana Vambora Vem Vambora Vem Vambora Vem Fábio Vem Depois eu volto buscar ela Vambora 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 Caralho A tua mãe vai me matar O meu vai atacar o lobo A tua mãe vai me matar Vamos 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 Vem Cora Vem Pegou Pegou Algo 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 Algo